Mais detalhes deste caso da cidade de Itaúna. Vamos mostrar também este caso aí é impressionante. A população já não aguenta mais, pegou o camarada que havia roubado uma bolsa, o amarrou num poste e chamou a polícia. Ainda bem. Bom, ontem à noite teve blitz eleitoral aqui em Divinópolis. Fiscais da Justiça Eleitoral foram às ruas em busca de flagrantes de propagandas de candidatos fora do horário permitido e encontraram. Vamos ver. Os funcionários da Justiça Eleitoral foram acompanhados por policiais federais. Eles percorreram várias ruas de Divinópolis durante a noite. O alvo da fiscalização foram os cavaletes de propaganda eleitoral colocados em área pública, fora do horário permitido. O cavalete é uma propaganda diferenciada, ele tem um horário específico. Ele pode ser colocado de 6 às 22 horas. Então passou das 22, eles estão espalhados aí, a gente pode retirar porque é propaganda irregular. Os fiscais flagraram vários problemas. Na Praça da Bíblia, o cavalete de um candidato a deputado federal estava caído no chão. No quarteirão fechado da rua São Paulo, foram encontradas duas propagandas em situação irregular. Situação que se repetiu até em frente à prefeitura. Todos os cavaletes são numerados e recolhidos. Os fiscais ainda anotam informações sobre o local onde eles estavam e o horário do flagrante. Um relatório com as irregularidades flagradas aqui em Divinópolis vai ser encaminhado ao Ministério Público em Belo Horizonte. A Procuradoria Regional Eleitoral vai analisar os casos e as condutas dos candidatos. Se forem comprovadas infrações, os responsáveis pelas propagandas podem ser punidos. A multa para cada cavalete em local público, fora do horário permitido, chega a 8 mil reais. Não é crime eleitoral, mas ele está indo contra a legislação. A legislação é clara, né? Que só pode ficar de 6 às 22. Então, a partir do momento que eles deixam na rua, ela se torna uma propaganda irregular. E propaganda irregular tem que ser retirada. Segundo a Justiça Eleitoral, outras fiscalizações podem acontecer em Divinópolis até o fim da campanha. Responsabilidade do candidato. Ainda que seja alguém que tenha deixado o cavalete aí, mas a responsabilidade é do candidato. Pois é, né? A propaganda que era para informar o número, para mostrar à população que a pessoa é candidata, acaba trazendo aí um prejuízo para todos, porque vem a questão da poluição visual, tem muito cavalete também sendo colocado em local indevido e fora do horário. Apesar de que, né? De 10 da noite às 6 da manhã, que não pode. Deveria ser o contrário. Poderia ficar de 10 às 6 da manhã lá e retirar durante o dia, que ia ficar uma beleza. Mas, aquela questão, gente, os candidatos, eles precisam se mostrar, né? Mas, tem as regras para isso. 6 horas e 13 minutos, confusão hoje na hora do almoço no bairro Bom Pastura, aqui em Divinópolis. Um ladrão que tinha acabado de roubar a bolsa de uma senhora. A turma foi atrás, o pegou, amarrou num poste, chamou a polícia. Olha só. O homem ficou amarrado ao poste até a chegada dos militares. Ele foi mobilizado por pessoas que presenciaram o assalto. Na delegacia, Vander Lúcio dos Santos, de 39 anos, escondeu o rosto. Segundo a PM, ele roubou a bolsa de uma aposentada que caminhava pela rua. A vítima estava passando próximo ali ao mercado distrital, momento em que foi abordada pelo autor, o copo pegou a gravata, roubou a bolsa da senhora, empurrou e tentou evadir. O canivete que estava com Vander Lúcio foi encontrado pela polícia. Ele contou que é de Belo Horizonte e há seis meses se mudou para Divinópolis. Como não conseguiu emprego, passou a morar nas ruas. Eu ia comprar comida para mim comer, porque eu estou com quatro dias sem comer, morando na rua, não sou da cidade, estou querendo ir embora. A bolsa roubada foi recuperada e devolvida à vítima pelas pessoas que mobilizaram o Vander Lúcio. A PM alerta que a atitude das pessoas que o seguraram não é a recomendada. Nós não orientamos esse tipo de fato de amarrar, simplesmente conter e aguardar a nossa chegada. Vander Lúcio não tinha passagens pela polícia. Bom, num ponto eu tenho que concordar com ele. Ele nunca havia feito isso na vida, tanto é que não tem passagem. Ou pelo menos, a gente não tem essa informação, mas não tem passagem. Isso é fato. Agora, me desculpa, parceiro, mas você precisava roubar, dar uma gravata numa senhora para comer? Esta não cola. Esta não cola, não sabe por quê? Eu já cansei de encontrar pessoas que realmente querem comer, né? Que querem comer. Chega e pede. Comida, ninguém nega a ninguém. Ninguém. Ninguém nega. Eu não nego. Ninguém nega. Ninguém nega. Pode chegar em qualquer lugar que você consegue comida. Comida, ninguém nega. Agora, dá dinheiro porque a gente... Por que que não dá? Infelizmente, em alguns locais aqui em Divinópolis... Na verdade, em todos os locais, tem gente pedindo. Tem gente. A maioria é para usar droga, é para comprar pedra, é para beber cachaça. Inclusive, no final de semana, eu tinha um aqui na praça que pedi dinheiro na cara dura. Não, que era para tomar cachaça. Eu falei, ô parceiro, me ajuda aí, né, filho? Me ajuda aí, né? Já está no... O cara já está no buraco. Você ainda vai dar dinheiro ao rapaz para comprar cachaça? Pelo amor de Deus. Agora, comida não. Quer comida? Opa, vai lá, pega lá. Pode pegar, pode comer, fica à vontade. Mata a sua fome. Agora, depende de você, meu amigo. Parceiro, você saiu de BH para vir para cá? Ah, tudo bem, não arrumou serviço, não? Tem um monte de serviço por aí, caramba. Né? Tem papelão na rua aí, a riveria, arrumar carrocinha. Você ganha 50 conto por dia. Entendeu? Tem gente querendo capinar lote aí, ó. Tem um monte, tem um monte. Mas tem que ter isso aqui, ó. Se não tiver, não adianta, né? Agora, imagina que não deva ser bom mesmo ficar lá amarrado no poste, não. Deve ser meio traumatizante. Ou não, né? Porque tem gente que não sente trauma. Agora, o pior é você estar andando, né? Você está lá andando. Aí vem alguém, puxa a sua bolsa, né? Pelo amor de Deus. Agora, com relação à reação da população, o povo já não aguenta mais essa situação, gente. O rapaz estava com um canivete, né? Ah, eu arranquei o canivete pro cara, ele me jogou pedra e me bateu. Você queria o quê? Né? Te fizesse carinho? Me ajuda aí, né, parceiro? Um corpo em estado de decomposição foi encontrado hoje em um lote vago entre os bairros Vila Nossa Senhora Aparecida e Morro do Caneco, perto da BR-262, em Pará de Minas. A vítima foi identificada como sendo o André Luiz Martins Duarte, 35 anos, segundo a Polícia Militar. Aparentemente, ele foi morto com um tiro nas costas, ainda de acordo com a PM. Ele tinha passagens por furto, tráfico e uso de drogas. Inclusive, já cumpriu pena na penitenciária Pio Canedo. Terminou? De que forma? Qual o caminho? Pio Canedo? Presídio de Floramar? Cadeia? Ou? Nesta situação. E aí? É difícil, não é? Não, não é. Não é difícil. Basta querer. 8-4-2-6-5-3-0-8. Mande a sua mensagem. Deixa eu ver quem é que tá mandando mensagem aqui. Natália de Prudente Moraes. Oi, Natália. Obrigado pela companhia. Alô, passa tempo? Ah, deixa eu mandar um abraço. Pera aí. Calma. Não, esse vai ser caprichado. Vem cá. Aqui, ó. Bairro Ipiranga de Vinópolis. A mãe do João Paulo. Novo contratado da TV Alterosa. Pupilo do Rodrigo. A Maria Marta. Obrigado pela companhia. Grande abraço. Tem três dias que eu tô devendo esse abraço aqui, ó. Né? E eu pago. Eu demoro um pouquinho, mas eu pago, né? Demoro, mas eu pago. Tentativa de homicídio em Nova Serrana. Segundo a Polícia Militar, a vítima de 33 anos estava andando pelo bairro Sandra Regina. Quando um gol, carro gol, com dois ocupantes, parou do lado. Alguém sacou uma arma, atirou uma vez, atingiu o ombro do rapaz, foi socorrido, encaminhado pra UPA e não corre risco de vida. Graças a Deus, a polícia está fazendo rastreamento, mas até agora ninguém foi preso. E continua Nova Serrana. Continua Nova Serrana. Eu vou tomar uma água. Eu volto já já. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um acidente que se traz com o acidente lá em Itaú. Vamos já já. Mangueiras Brasil. Há 28 anos oferecendo o que há de melhor no segmento. Você viu a gente crescer e crescemos com qualidade, bom atendimento e confiança. Mangueiras, correias, tubos, conexões, hidráulicos, pneumáticos, borrachas, montagem e prensagem de mangueiras hidráulicas. Acesse nosso site, mangueirasbrasil.com.br. É por isso que eu digo, nem todas as mangueiras são iguais. Mangueiras Brasil é diferente. Mangueiras Brasil é diferente. Eu quero visitar as primas na cidade. Eu quero ir visitar os cumpadre da roça. Calma, pessoal. Nesse domingo, o Centro-Oeste Cap vai agradar vocês dois ao mesmo tempo. Tem sorteio de uma S10 Flex Camila e dubla mais um Uno Viva C zero. Seja no campo ou na cidade, venha acreditar na sorte. E ainda tem cinco mil reais. Dez mil reais. Vinte mil reais. Mais dez giros de mil reais. Centro-Oeste Cap, sorteio às nove da manhã. Na Oriente, o que não faltam são opções para você levar seu Nissan para casa. Aqui tem entrada em doze vezes, pequenas parcelas, taxa zero e o menor preço à vista. Aproveite. Novo Centro com taxa zero e vinte e quatro vezes e PDA grátis. Front, a partir de oitenta e sete mil duzentos e quarenta ou taxa zero em vinte e quatro vezes. Venha conhecer o New Mart com parcelas a partir de quatrocentos e noventa e nove reais. Nissan Oriente. Sem dúvida a sua melhor escolha. Sete Lagoas, Divinópolis, Varginha. Seis horas e vinte e um minutos. Manda um beijo para as minhas tias Milena e a Divane e a Sabrina de Divinópolis. Está mandado. Obrigado pela companhia. Grande abraço. O Guilherme de Pompel está dizendo aqui que assiste o programa todos os dias. Manda um abraço para a galera de Pompel. Alô, Pompel. Obrigado pela companhia. Quartel Geral também está lá perto, né? Quartel Geral agora também acompanha o Alterosa Alerta. Obrigado pela companhia. A Luana de Arcos também está mandando um abraço para a galera toda lá de Arcos. Show de bola. Obrigado aí. Olha só a região toda participando conosco. Manda um abraço para mim, Keila e os meus filhos David, Miguel e Enzo. A turma toda participando. É a família reunida acompanhando o Alterosa Alerta. Obrigado pela companhia.